Bom gente, a gente vai aqui iniciar mais uma divisão O método que a gente está utilizando aqui é o Enx E basicamente o que a gente faz? A gente pega a metade do enxame Pega principalmente aquele esquadro com crias Crias, ovos e lavas de 3 dias no máximo E transfere todo Na metade no caso Que você encontrar, a preferência por esse esquadro E você coloca para outro, como vocês podem ver aqui Certo? Do lado A gente vai pegar a metade desse enxame Principalmente os que tem quadro com alimento E também quadros com cria, ovos E vai colocar nesse daqui E vai subir e vai fazer de tudo Para ver se a rainha fica aqui embaixo E aí a gente completa o resto com cera violada E o detalhe do X é que Esses quadros com cria e cera violada Eles sempre ficam em sentidos opostos Fazendo o X Então é só acompanhar aqui Que a gente vai fazer agora E vai mostrando para vocês Certo? Então está aqui um pouco de fumaça no enxame E aí a gente vai estar mostrando aqui O processo de divisão A gente vai tentar ser rápido Porque está tendo filhais Ou melhor, pode ocorrer E aí a gente tem um trabalho extra Para controlar Então a gente vai tentar ser muito rápido Nesse processo Ok? Então vai acompanhando aí A gente vai estar mostrando aqui Os detalhes Esse aqui é um Não ficou sambando ainda Sem Вам Trudiam Caliony belly Vamos lá Vamos lá Vamos lá Trudiam a rainha não tá na tampa né gente como eu falei gente, a gente vai tentar ser rápido aqui porque a intenção é não estressar o incano né, já viram rápido e evitar a picagem também a gente vai ser bastante rápido aqui então como eu falei né, vou tirar aqui a metade da cera deixar aqui do lado que essa cera vai subir certo e a outra metade da cera vai ficar tudo bem vocês podem ver então vamos lá né gente vamos ver aqui, puxar um quadro deixa eu ver como é que o chame tá é um chame calmo gente, esse aqui chamezinho com as filhas não cabeia, mas a gente consegue controlar ele bem com fumaça então aqui um quadro com alimentos né, vocês podem ver, a rainha não tá por aqui tá aqui né, esse quadro com alimentos vou certificar mais uma vez que a rainha não tá aqui como eu falei, a gente vai tentar ser breve evitar a picagem a espada aqui que ela ainda não tinha puxado né aliás, na última vez eu tinha pregado deixar ele aqui e depois eu vejo o que é que eu faço com ele a espada aqui tá perfeita pra ficar aqui em cima certo tanto tem ovo tanto tem larvas então ele vai ficar aqui do lado desse quadro com o alimento que eu quero que elas puxem nele vamos ver aqui se tem outro né, pra gente subir também tem ovo gente, um pouco de ovo, eu vou deixar ele aqui também e vai ser esses dois quadros aqui certo e vou estar preenchendo o resto com cero, ok então esse aqui eu vou colocar na lateral quadro mais feio menos o que é que ela decide fazer tem quatro né, ainda falta um vamos puxar vamos puxar ele vai estar puxando a espada aqui pra ver eu que seja o alimento também alimento né gente então a gente vai deixar aqui e a gente vai preencher o resto com cera ok então vamos lá uma lâmina né cera puxando outra lâmina e deixa eu ver a gente vai ver tá a gente vai ver e aí a gente vai ver Pronto né gente, agora Tentar botar o máximo de abelha pra dentro aqui Colocar a tela Ok Com isso a gente evita que a rainha saia Suba pra melhor dizer Nesse caso as crias estão aqui O que vier a cera avelada fica aqui Nesse aqui está a cera Quando as crias vêm elas ficam nessa posição aqui Ok E aí a gente tem um X né Por isso que o método é chamado método em X Bastante fumaça aqui né E vamos colocar Aqui em cima Certo Segura aqui ó Bota fumaça E segura aí Ajeita ela agora Segura aí Segura pra ela não correr Segura nas duas pontas lá Da frente Com a outra mão Então gente Vai ajeitar aqui né Pra ficar ok Agora a gente fecha Enxando Pronto né gente E aqui ó Ficou o X Como é Ensinado aí nos manuais Então O enxame foi dividido Né A primeira etapa aliás E só olhar aqui Ficou brecha Pra evitar apelhar aí Tem que ter muito cuidado Na época dessa Aonde veio florada E agora veio uma pequena escassez Ok né Ok né Tudo ok aqui Fechou isso É Francisco Vai Pega uma calvinha Daqui a pouco Pra mim Bota Tá em cima Lá Do Tarnu Então gente Vou dar aqui um reforço Aqui na Na redução do ovário Né Pra evitar a pilhagem Principalmente pilhagem O bairro O bairro ficará comprido aqui Pronto né gente Agora é deixar o enxame aqui E ficar observando O princípio de pilhagem Tem que fazer controle E é isso aí gente Se inscreve no canal Curte o vídeo Que a gente vai mostrar aqui Todo o processo Como é que elas estão Como é que elas vão se desenvolver Até agora Até agora E aí